Salve família do Rap Nacional, tudo bem com vocês aí? Obrigado pela sua visita, sejam todos bem-vindos ao meu canal Pra quem não me conhece, eu sou o G Eu tô aqui com esses monstros Você gosta de hip-hop underground? Você gosta de Utenklen? Eles mandam O som é pancada, é pesado E eu vou trocar uma ideia com eles De quem eu estou falando? Estou falando dos ufólogos Então vamos trocar aquela ideia com eles aí Fica comigo até o final Gostou? Compartilha, comenta Se inscreve em nosso canal E segue a rede social desses monstros aqui Então vamos trocar aquela ideia malandra Com os ufólogos Hip-hop underground Abre sua mente Vem comigo É um enxame, é um enxame, é um enxame E aí, Mistério? Tudo bem, Mistério? E aí, rapá? E aí, rapá? Olha só, a camiseta do Santiceia Ó, armadura de ouro É... Vamos lá, Mistério Fala um pouquinho do que a rapaziada vai Vai dar um play e vai ver no show de vocês aí hoje Ah, é uma mesclagem, né? Porque... Esse ano a gente tá completando aí os 25 anos de idade aí, né? Desde 97, dando origem na bachada Santista, né? Agora a gente tá infiltrado aqui em São Paulo A gente quer até agradecer a recepção de todos aqui, né? Que teve conosco De a gente tá formando agora no movimento aqui de hip hop aqui de São Paulo Tá aqui com a rapaziada aqui e tal, né? Muito obrigado, de coração, de verdade mesmo E aí, a gente vai fazer a mesclagem, né? De tudo da nossa história Um pouco de cada coisa Desde o início de quando a gente começou lá atrás De algumas coisas atuais Algumas coisas contemporâneas também que a gente canta E a gente vai fazer essa mesclagem Pra gente tá aí... Comemorando esses 25 anos de idade Aqui no mês do hip hop aqui Que é muito importante, entendeu? Bom, vamos falar um pouco de influência musical Ah, me influenta... Minha influência musical é Putan Klan, Jedi Meditrink, The Lost of Babylon Notorious Peak, DJ Premier Guru, né? Gangstar Tudo que é dos anos 90 É isso aí, rapaz Minha influência musical é Jay-Z, né? E também Ray Charles Rock a Fela É, gosto de Ray Charles Gosto de uma song music também Bet White Sou dessa época também Ah, eu ouço muito mesmo Nossa Simonal Luis Gonzaga Sabotage Pac Pacção Central RZO, mano RZO Camal também Do Tuporopi Pô São da maioria das influências Pra mim no RZO E o diferencial de vocês aí Da conexão gringa Com o som brasileiro Dá uma explicação aí Pro pessoal que tá vendo Que não conhece o trabalho de vocês Ah, cara É tipo... É você fazer uns trampos Com o pessoal de fora Divulgar tanto lá Como eu te falei E divulgar aqui também Fazer essa interação E essa conexão Tanto que quem tiver curioso Pra poder tá vendo Prestigiano Entra no canal do Ufólogos Vai ter lá o som Pra cima Junto com o rapper de Nova York Curte e Diga Pesado no YouTube Só entrar lá no YouTube E procurar lá o Ufólogos O nome do som Pra cima No canal do Ufólogos Com o rapper de Nova York Da família Stander Está Curte e Diga Pesado E esse pra cima Aí você fez uma animação Da porra, né Eu vi lá o clipe O clipe muito louco Ficou uma animação Estilo quadrinhos, né Sim, sim Quadrinhos Com monstras Quem que fez aquela edição? Eu que faço a edição, né Eu tento me aventurar E às vezes dá certo Às vezes não dá Mas a gente vai cada vez Com isso aprendendo Cada vez mais A gente vai mexendo E vai se aprimorando mais E vai aprendendo É isso aí Tem um medalhão aqui O significado da Zolunation É importante A nova geração do hip hop Conhecer o hip hop Estudar a origem do hip hop Pra gente manter a tradição Do hip hop Pra gente não perder A nossa originalidade Porque tem um mercado Tem um grande mercado Só que o mercado Ele faz pra ganhar dinheiro E quem ganha dinheiro Com o mercado do hip hop Nunca é o pessoal do hip hop É gente que não é do hip hop E a meninada Essa nova geração do hip hop Independente se é trepe ou não Independente do estilo de rap que faz Ou do estilo de dança Ou do estilo de grafite que faz A gente tem que estudar o hip hop A cultura do hip hop Saber quem são os primeiros Quem foi o primeiro grafiteiro O primeiro MC O primeiro DJ O primeiro B-boy Entender quem são os primeiros Qual são a história desses artistas Pra gente manter a nossa originalidade Porque um povo sem história Um povo sem cultura Nunca será um povo feliz É isso aí Então tamo junto Gol Beleza? Gol Gol O Falo Gol Talvez É por nós Tio Vem 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 É por nós É por nós É por nós Vem Pode ver Pode ver Vem Vem Pode ver Vem 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 Pelo amor Posição de visão social Vai com medo de assalto Particato imaginário O preto ainda vive preconceito racial E ainda sim Jura amor A bandeira nacional Enão sem teto Vai falar Valeço No sinal Às vezes o solo Trocado Trocado Marginal E o crack Faz Ratear Roupa No varal Pra ter trocado Vem 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 Passando o mal, a doeta nas ruas, sofrimento de parafal Mas o que acontece aqui não passa no jornal Presidente diminui renda salarial Pobre roubado, depois de alato Um animal e menina de 15 se prostituindo, é normal Desde 10 anos de anticoncepcional Meu investimento, eu penso no hospital O terceiro tânsito em reluque, ao destrito policial Por nós, com a luz da cor, toma nosso balão O terceiro tânsito com o opressor, de fronte em fronte em cima do sistema Todas as formas que se precisam desvagoando com o ultrador O nós, com a luz da cor, toma nosso balão O terceiro tânsito com o opressor, de fronte em fronte em cima do sistema A nós, com a luz da dor, aham Vista dos lugares passeios, vitais registrei Já o que pusamos, que viramos, alvo da lei Pois vem, vestibar, pra frente, jogo, filho, meio Verão dos trapos, sorrindo de mentira Justiça não existe, só na teoria Vê o que eles fazem dentro da periferia Os acertos, chassi, memórdia, quase todo dia Que a segurança põe dentro do mundo na via Atira, vejo o barco sem tempo e poder Reperando o lixo todo pra sobreviver Eu resolvendo o problema de quem vai Se o governo eleita não é eficaz Pega roupa ali é o tempo inteiro, cê veio isenta hoje O Brasil tá vendo o governo, cê tem condições O povo de grado não aguenta mais Porém tem um atraso, o fato que sabe mais nada foi por nós Vamos lá no saco, toma nosso balão O terceiro tânsito com o opressor, de fronte em fronte em cima do sistema Caçando o aerodrão Procamente, agentes muito bem diferentes A terra é selê, tem rei, sou perfeito mais forte Ninguém acredita, sódio Aventas palavras gritas, bem-vindo ao píram Nosso bairro pobre, que tem condição Que vive sem opção Enquanto, governação passeando o campeão Bem arrumado, tá pelo portato Tem fogo importado, cartão de crédito Inimitado, eu ouço o toro de desespero Da senhora, que acendeu um filho pelo mal, coberna droga E agora, meu primo é no ar enquadrado na loja Se ele tiver, o sal gerado pela merda da roda É foda, vem que a justiça não passa no papel Na parte, o foco é que eu sou filho, o pobre é o Por isso, minha rima é um time de acato A madame, eu quero a cabeça dos confeder Dizem o chante, papai noel Venho de preto, eu no Natal Com pretensos, isso é nada, a gente fez com moral País irracional, presi Por isso, a cama prendi O quanto o sol ferrado se faz de uma terra Enquanto eu respirar Eu ouro a força pra rimas, perem a voz Não preto, eu tenho medo de escutar Enquanto o bagado em mim acreditar Direito do processo, não desistirei de lutar Com nós É mais ou menos assim A nossa história do cotidiano A vida segue em frente pra você Aqui não é nada fácil, irmão Pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer A luta não é fácil, vai amadurecer A vida segue em frente pra você Aqui não é nada fácil, irmão Pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer As lutas não é fácil, vai amadurecer É louco demais, o mesmo que simula a guerra, aquele campo, paz O tempo é destruição, em épocas atuais, ideologia jogada no lixo Não existe mais, falou que você não tem, somente por teus pais Ninguém liga pra tu, o que tu faz, mas fala assim pra você Sem mancete de jornais, por um erro cometido nas páginas policiais Por isso que a defesa é o rei de batalha, não tem próximo por ninguém Agora não existe mais, progresso só repite, que vive andando pra trás A guerra é psicológica, conflitos mentais, mistérios que não sigo vivendo A cada verso eu escrevo, a cada que passa, eu recomeço A vida, o passar do tempo só no sinamento, eu vou vivendo, irmão, eu vou vivendo A vida segue em frente pra você, aqui não é nada fácil, irmão, pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer, a luta não é fácil, faz amadurecer A vida segue em frente pra você, aqui não é nada fácil, irmão, pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer, a luta não é fácil, faz amadurecer O mundo sem esperança, que reine a ganância A fome predomina aquele que não tem, já sofre desde criança, turista na escola Educação jogada na lama, futuro que o sistema quer Ele programa quanto mais pobre tiver O objetivo ele alcança, não é se vender, ameaça a revolução Ganha a força na antiga Vários anos antes eu falo que é da forca Aqui é mistério, rima, verdade Aqui é ponta, facada, santista É pinação, não é boa Meu povo é de luta, meu tipo balboa A gente é a força, se bater de frente é hora A vida nos ensina, nosso sistema nos magoa Agradeço a Deus, que nos abençoa Nos limpa do perigo e das más pessoas Nos seguindo, rimando, me aperfeiçoando, me aperfeiçoando A rima me ensinando e o cotidiano A morte vem a todos, você é enterrado Depois só fica o osso, se vai direção E pra te ver os outros, cada um tem seu valor E Deus ama todos, a vida segue em frente pra você Aqui não é nada fácil, irmão, pra poder viver A guerra se inicia pra vencer A luta não é fácil, faz amadurecer A vida segue em frente pra você Aqui não é nada fácil, irmão, pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer A luta não é fácil, faz amadurecer Aí, se dê a louca, meu Compartilha, fortalece, irmão E sombra com a família Aqui é mistério, é pinação, respira A união dos loucos, mano, me inspira É hip-hop, underground Tipo uma trilha, mantendo ideia certa Indo pra cima É pede responsa Essa é a vida Tá ligado, irmão? Não vai ter uma necologia Aqui é o Dancan Tu se indivídua, somos louco de verdade Se identifica A luta é diária Um dia nós conquista Nós faz o que nós gosta E vai mandando a rima A vida segue em frente pra você Aqui não é nada fácil, irmão Pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer A luta não é fácil, faz amadurecer A vida segue em frente pra você Aqui não é nada fácil, irmão Pra sobreviver A guerra se inicia pra vencer A luta não é fácil, vai amadurecer Mais ou menos assim Como fomos na cena 25 anos Tô com a inatilidade Feito o hip-hop E satisfação total Camila Soares Rod, produtora Que palavra Damos junto com a família Só eu sei Só eu sei Só eu sei Tchau 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 Pra ir pra pista, Deus é comigo Os manos, as minas, já passei Todos os perrengues, na vida eu sei Só eu sei O que eu passei, a batalha se levanta A vitória vem e vem Só eu sei, o que eu passei Já passei muitos perrengues, na vida Eu sei, só eu sei O que eu passei, a batalha Se levanta, a vitória vem e vem Só eu sei, o que eu passei Depressão, faz mal o coração Com o caminho errado é dois palitos No conflito e tentação, isso não Destruição tem outra solução Jesus é o caminho, Jesus é a salvação Redenção, superação Pra minha nação, skate é a arte Hip hop é a canção Representa os loucos do rap, o rap sempre ação A evolução da criação Sem degradação, a revolução da mente Daquele que presta atenção Sua vida tem valor, você não tem noção Sangue bom, aumenta o som Falando entre o chão, família é um latino Na conexão, a bachada Segue firme, representa os irmãos O Falouco começou a invasão Você é vencedor, você é campeão A ideia tá formada, se ligue no refrão Já passei muitos perrengues Na vida eu sei, só eu sei O que eu passei, a batalha se levanta A vitória vem e vem Só eu sei, o que eu passei Já passei muitos perrengues Na vida eu sei, só eu sei O que eu passei, a batalha se levanta A vitória vem e vem Só eu sei, o que eu passei Você dá derrotas na vida, prepara um grande vitórias Você tá derrotando a vida Você tá derrotando a vida Você tá derrotando a vida Counting vitórias Glórias Muitas glorias Graças a Deus Tamo vivo Eu não vou, não vou parar, por nada no mundo, não, jamais Eu não vou, não vou parar, por nada no mundo, eu não vou Nada pode me parar, vou sempre no ar, me forro já, tudo o prefeito que acabou de decolar Nada vai me desfocar, já cumpri meu papel, nasci pra brilhar, mas não eu gosto, estrelas do céu, mas em quem sou, quando pensou, a cada passo, tudo me fortalece até aqui Um monte de aprendizados, quando às vezes me vi sozinho, abandonado, lembro quem Fiquei que foi do lado, já vi os corações, também vi o mar do lado, às vezes minha cabeça vai com os momentos passados, das oportunidades, fortes feitos conquistados, também marcho De frente por uma parte, arrombado, só sei que tudo até aqui, só me fez bote Não precisei de escada para encontrar o bote, pra você que cria minha cabeça num bote Depende o que deseja, melhor não curta com a sorte, por quê? Eu não vou, eu não vou, não vou parar, por nada no mundo, eu não vou Eu não vou, eu não vou, não, não, não vou parar, por nada no mundo, eu não vou Sem que daqui não tem mais volta, prossigo acreditando no futuro e só vitória Mas se eu ficar fora do respeito, eu tô pela glória Não vou ter esse tempo, eu também vou correr agora Faço um coração mais frutar que os anjos me protejam Daí inimiga diz que minha queda aumenta, muitos deles se vejam Diminha essa atitude, ninguém paga minhas contas Cala a boca, o que não tinha essa de querer falar Da frisareia, coisa feia, mas a dona tripa fica ainda feia Diminha essa atitude, fica na bola de meia, se não representa, se aceita É que já representa o tipo 4 da feia Vivendo, apresenta e me tornando mais forte Não precisei de sangue pra encontrar uma ação Pra você que cria, minha cabeça no pote Bebendo de certeza dele, eu não contava sorte Eu não vou, eu não vou, não vou parar Por nada no mundo, eu não vou Eu não vou, eu não vou, não vou parar Por nada no mundo, eu não vou Ai caralho, que saudade que eu tava disso mano 25 anos nós não paramos, agora de 30, 40 Barundo, argentina, em todo caso Tá, então eu vou Se inscreva no final Agora bi-scrito Geek incorporating 9 10 10 10 10 10 11 11 E aí a estrada Representa o hip hop Aonde eu corro Nessa vida já sorri Também tive rapo Eu sei que o terror aumenta com a dor Aqui é mistério O follow post representa o hit Rápido é caldo, aonde eu vou Essa vida já soube, também tive rancor Eu sei que o terror aumenta com a dor Na nossa vida, é como se fosse uma esfera Se você deixa o mal, o mal retorna na certa Pode passar o tempo que for, ele te acerta O tempo não para, o relógio acelera Do jeito que o que pegar, ficar sem para Ela foi o bem, enquanto o bem cê é falsidade Inventa, por eu ser que o egoísmo reina na terra O mal de coração nunca foi o que me vira merda Se o dinheiro fosse felicidade no mundo Que arrepiço jogando no prédio Pulando da janela, enquanto o povo Fiz a paz que tem na favela O dinheiro não traz felicidade que meu sato é zerado no banco Mas graças a Deus, eu vivo com ela Aqui é mistério que eu vos falo O país dá uma merda Perpetiva de vida, não veja a era O país tá jogando as traças O país dá uma merda, não faço parte da panela Aumente o fogo dela Bota pra torrar Aquele é grau de puro de favela Não faço parte da panela Aumente o fogo dela Bota pra torrar Aquele é mistério O follow, moço Representa o hip hop da crowd Aonde eu for, nessa vida já sorri Também tive rancor Eu sei que o terror aumenta com a dor Aqui é mistério O follow, moço Representa o hip hop da crowd Aonde eu for, nessa vida já sorri Também tive rancor Eu sei que o terror aumenta com a dor Eu pensei que já era meu limite Como eu posso pensar isso Se o povo ainda resiste Governo ocupa a crise Debaixo das maquines Eu vejo o moleque chorar Nariz correndo de gripe Eu sei que aqui Aqui é a terra sem lei O estado mata as velas O sistema faz errei O terrorismo psicológico Vai muito mais além Ele faz você pensar Que você não é ninguém Porém, o dinheiro Dá pra todo aquele que tem Que pede o voto no trem Que compra o voto também O tem Mente gata e lenda apontada pra alguém Fica o telo e gravata Só tira vantagem Chega de corrupção e politicagem No fundo do poço O país está longe da margem Cada vez se afunda mais Queimando as imagens De quatro em quatro anos Só pilandragem Aqui é mistério O vólogos Representa o hip hop O degraude Aonde eu morro Nessa vida já sorri Também tive rancor Eu sei que o terror Aumenta com a dor Aqui é mistério O vólogos Representa o hip hop O degraude Aonde eu morro Nessa vida já sorri Também tive rancor Eu sei que o terror Aumenta com a dor O que tu pensa Quando escuta falar do mistério A loucura toma conta Porém, eu falo sério Eu creio em Deus Não sou incrédulo Vivo em um país Mergulhado e retrocesso O quadro e o compasso A força e o martelo A guerra se inicia No meio do congresso O povo sofre Fica esperto Gera desemprego Fome manifesto Ataque na ferida Averte o lado Eu foco no resto Meus parceiros tão comigo Não é por homérito A rima quando é boa Ela tem graça poético Ficção e mágica no ouvido Não é ético Hoje eu tô inspirado A rima da sentagem O que eu quero O putzino Marca os bichos É degraude eterno O que eu acho no comando O espécie milimétrico Representa o latino Tá comigo nos projetos Os doido não se aparta Os doido é sempre perto Os doido é underground Os doido é malinesto Mesmo todo errado Eu corro pelo certo Os doido identifica Chega em bola aberta O país podre Iluminati, estupido e infecto Onde o certo é errado O errado é o certo Tem lava-jato O dinheiro da Petro O Bolsonaro rouba muito E paga de honesto Aquele mistério O fórum Representa o rito E roga-de-graude Aonde eu morro Nessa vida já sorri Também tive rancor Eu sei que o terror Aumenta com a dor Aquele mistério O fórum Representa o rito E roga-de-graude Aonde eu morro Nessa vida já sorri Também tive rancor Eu sei que o terror Aumenta com a dor Hip-hop underground Família U-tam Ru-fórum Os doido no clã Hip-hop underground Família U-tam Ru-fórum Os doido no clã Hip-hop underground Família U-tam Ru-fórum Os doido no clã Hip-hop underground Família U-tam Ru-fórum Os doido no clã Jani Sato Seja forte, caralho Me diz com o seu sonho, amigo Em quem realmente acredita Se os planos mudarem, é o longo do tempo No tempo está mais forte da dita Nada é por acaso Forra atrás de seus objetivos Por mais quebrar muita gente Talvez não faça sentido Eu sei bem como é que é Cê tá chato de mané Por escolher o caminho Que poucos gostaram fé Mas enfim, tô de pé Pra mostrar que assim que é Sacacidade, atitude Seja o que Deus quiser Quantas vezes Me vi perdido no mundo Quase esqueci o caminho Desiludido com tudo Se eu tivesse parado Tudo que foi semeado Seria só mais um Que tentou em casa encerrado Só que não Eu tá tudo feito e voltei pra avante Só que meu cor de letra É pancada nos falantes Alguns irão dizer Que isso tudo foi sorte Eu tá comigo sempre A rua me tornou mais forte Até porque eu quero te dizer Até porque eu quero te dizer Você é dono do seu próprio ser Seja forte Sempre forte Pra não vira lenda Só quando morrer Viver intensamente Muito pela nossa gente Na paz Com amor Na linha de frente A gente é não queime Se eu tenho que ter meu grau Para que nada No mundo aparelho emocional O inimigo é mau Só que eu sou mais ainda Muitos problemas Não viamos a batia da Santista Prime é o trem Quem tem como não espera Alvinhante é o pão Com esse peço da pavela Crescentos Seja forte Fazer por merecer Esse é o esquema Sem luta é sem conquista E sem conquista é só problema Eu sei que é muita treta mas levanta a cabeça Seremos vencedores, não importa o que aconteça Até com o que eu quero te dizer Você é o nome do seu nome ser E por mais que eu acredite em seu potencial Mas a dor vir pra tudo acontecer Te preocupar e descerão, perto escalarão Mas jamais eliminarão suas chances de mentir e ladrão Seja forte, sempre forte Pra não vir a pena só quando morrer É isso aí Caralho É isso aí Tenta derrotas na vida, prepara um grande vitória Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias Vitórias Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias Vitórias, equilíbrio É a base de todos com o ato E se você for inteligente vai escutar nosso recado No silêncio nosso escuta essencial Falamos a verdade Cantamos lá no oral Resultações que no silêncio é a melhor resposta Fale mais um do soco Uma colada nas costas E um alto doceado no silêncio Não acompanha ninguém se dá certo ao caminho Se você desistir um ponto mais alto Comece de degrau em grau sempre pelo mais baixo Nunca queira ser melhor do que seu semelhante Somente culpa seu destino e seja confiante Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias 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 Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias 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 Ei Tenta derrotas na vida preparam grande Vitórias Demorou O bom malandro não fica espalhando Ele só fica filhando até chegar a hora certo O bom malandro é aquele que não se manifesta Se não O bom malandro é aquele que não se manifesta O bom malandro é aquele que não se manifesta O bom malandro é aquele que não se manifesta O bom malandro é aquele que não se manifesta O bom malandro é aquele que não se manifesta O bom malandro é aquele que não se manifesta Se você jogou você mesmo assim como puder O importante é a segurança, não é? U-Fologos, U-Fologos Cê tá derrotas na vida, prepara um grande vitória Vitória, vitória, vitória Cê tá derrotas na vida, prepara um grande Vi, vi, vitória Cê tá derrotas na vida, prepara um grande vitória Vitória, vitória, ei Cê tá derrotas na vida, prepara um grande Vi, vi, vitória Se a gente vai mudar embaixo da terra, todos vamos estar Tô com elas a ser futuros, flores pra enfeitar O que adianta ser melhor, se vai ter que encerrar O que vai encerrar é o corpo e nada mais vai levar Não adianta se julgar pelo que você tem Se você tem ajuda, estará fazendo bem Como se fosse hoje, final de 86 A molecada do cabra no campo não tinha cheio com ninguém Mas o tempo foi passando, a idade ia aumentando O crack tava na área e o armamento tava chegando É, se trocou foi um 6, ou se foi 7, foi muito Na roda da malandragem, não existe discurso Se você falar demais, sua mãe fica de luto Vila Margarida, nossa área preferia Somente sobrevive os que na vila não vacila 7, 6, 5, parou o zero, não faltam 4 Doutorando, traz pra frente, deram, mandaram vários Doutorando na madrugada, sem ter tido, depois foi o comentário Mataram por um ciclano e cantaram, eu não mato Vila Margarida, nossa área preferia de uma grande 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 Eu sei que manda bem, eu sei que manda bem, eu sei Rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos, rú Bólogos, eu sei que manda bem, eu sei que manda bem, eu sei Da hora, da hora, na situação total, sem palavras Rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos Rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos Rú, bólogos, rú, bólogos, rú, bólogos Rú, bólogos, rú, bólogos 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 Seus filhos vão lembrar de você, irmão A vida inteira O amor de pai, eu carrego pra sempre Pai, de verdade, nunca sobe e fica ausente Eu sou feliz com meu pai, sempre contente Você é um herói e eu te amo eternamente O amor de pai, eu carrego pra sempre Pai, de verdade, nunca sobe e fica ausente Eu sou feliz com meu pai, sempre contente Você é um herói e eu te amo eternamente Já foi dito no passado que a voz se esfriaria Nos dias atuais Pai, respeite seus filhos, filhos, respeite seus pais Pai, respeite seus filhos, filhos, respeite seus pais É isso aí Conselho de pai pra filho, filho pra pai Vamos se respeitar e seguir em frente Certo? É nada Bora escutar o seu degrau de tio Bora escutar o seu degrau de tio Pra fazer o meu dia mais feliz, vem Bora escutar o seu degrau de tio Pra fazer o meu dia mais feliz, vem Bora escutar o seu degrau de tio Pra fazer o meu dia mais feliz, vem Bora escutar o seu degrau de tio Pra fazer o meu dia mais feliz, vem Música boa tá ligada, irmão Invade a alma, escutando uns bombecos Stress passa na hora, o rap ele salva, viu Transforma, te leva da deprê Do alto das drogas, cada um tem sua história Vitória, o hip hop vai além, restaura o ser humano melhor Tio, você se torna, se deixa preparado Como tão lá fora, ensinamento pra vida Escola, sem diploma de guerreiro Gatoado até umas horas Sistema nos ataca, nós ataca de volta Dóia, viu os moleque, rimando na hora Batalha dos seteiros, irmão Afavora o time de ter se tocando A molecada indóia, mexendo a família ufólogos O tempo não volta, 25% das barreiras Cheguei até agora, respeito não tem preço Da molecada nova, inspiração não aceita ser Não aceita coladora, se tem a consciência Misturada com o revolto Próximo, irmão Fala uma hora só, essa magia se fortalece Na rima e na resposta, no récord de resposta, irmão No coro's propose é Patata Santista pro mundo Famílio Corumos, mais de 20 anos Respeita a nossa história Pode escutar o lernen executive Pra fazer o meu dia mais feliz lavender telecel Pra fazer o meu dia mais feliz Pode escutar o Nandeckral digital Pra fazer o meu dia mais feliz Pode escutar o Nandeckral religion Aham, que é mais feliz Pode escutar o Nandeckral Ideia louca que resulta pra quem saber O sentimento de essa jogo nesse bunker E se eles viram senão assim como foi quem começou isso antes Fazendo mais que história Tu tá sempre a trajetória de guitarra pela vitória Mesmo tendo debaixo de chuva Escrever de fora a bola pra fazer parte da história O renoço pra fora, rap é foda, nós tamo na rua No beat é uma campela, beatbox pro palma Quem é verdadeiro faz essa parada na calma Vendo a sua tênis em 5 a mente é a piada Mas a área dos 70 a 70 não fica em casa Eu tô perto, burro em toda a periferia Isso depois que a procede a frente vacia Como sempre, te honrando os nossos até o final Sou a Thaís, eu sou família Poco Bora, eu sou barro pra pegar o vestido Pra fazer o meu dia mais feliz, né? Bora, escutamos no underground, vestido Pra fazer o meu dia mais feliz, né? Bora, escutamos no underground, vestido Pra fazer o meu dia mais feliz, né? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Sobe, sobe, se fazia Olha que sobe, com certeza Vai, vai, me senta Vem pra parte, obrigado pelo curso Lá ninguém tem que alcanhar Mais ou menos assim Bora escutar os Andegraus de Tio Pra fazer o meu dia mais feliz Vem Bora escutar os Andegraus de Tio Pra fazer o meu dia mais feliz Vem Bora escutar os Andegraus de Tio Pra fazer o meu dia mais feliz Vem Bora escutar os Andegraus de Tio Pra fazer o meu dia mais feliz Vem O AIS se jogou, Goiás, cara Não desiste, entre a cabeça Você consegue As pedras no caminho Atrapalha, te fortalece Mas eu já tô na febre É o segredo da vitória Sou castigre Entre a cabeça Você consegue As pedras no caminho Atrapalha, te fortalece O problema de avião Mas eu já tô na febre É o segredo da vitória Nunca se entrega Que é mistério Nunca me entrego Nunca desiste Pelo Passando mais louco do que isso O reto fica no sangue No ar que eu respiro Sistema me persegue Não há roupa, nada comigo O Andegraus de Tio é pesado Consciente naquilo comigo Esse governo não me representa em nada Eu não sou rico Respeito não tem preço Da quebrada onde eu vivo Todo mundo se ajuda Na medida do possível Onde é causa que é pesado Pode fazer desse sentido Quando o hip hop começou Eu sou o que tava lá no início Bandei fazer de suéte Era louco tudo aquilo E uso um beck Carregaçosa A noite toda Falcadista Esse é o seu respeito Patrício Fazer presença Aqui que tava lá no início Carrega até o decenso Não me entrego Não faço parte do modismo Aqui é repé real Aqui não tem nada de Invitício Não desisto Pegar a cabeça Você consegue As pedras no caminho Atrapalha Te fortalece O problema é o melhor Mas eu já tô na pedra E que é o segredo da vitória Nunca se entregue Não desisto Pegar a cabeça Você consegue As pedras no caminho Atrapalha Te fortalece O problema é o melhor Mas eu já tô na pedra E que é o segredo da vitória Nunca se entregue Não desisto Vem a ser Vem a ser Vem a ser Vem a ser Sei que a luta é difícil Você consegue Escuta o voz da mente Querendo te entregue Me oferece várias fitas Chega e te persegue Bagulho é da hora Do problema Tu se esquece Abraça até quem quer O sonho permanece Quero esclavizar A tua vida por enxerga A tua família vai sofrer Tu acha que merece Ele tem que faz valor Do que os passa Que tu conhece Que te oferece O lugar que te entregue A história se acaba Depois do M.L. É que a fachada São de Simão Eu tô na fé Representar o latino O rap estremece Chega pra somar E no canal se escreve Compartilha o conteúdo E fortalece E depois do anoitecer Chega e amanhece O pensamento positivo Tu se engrandece O problema diminui Chega e acontece O pensamento positivo E ela designa a cresce Tem que confiar E é isso aí E é isso aí Eu não tenho Mas tem a fome Não desisto Não desisto É o sinal da vitória Da superação Gratidão não é pra todos Quem se deu a mão Todo mundo fica a seu redor E pode ser Tá bom Mas quando chega A depressão Todo mundo se afasta E vem a solidão O mal ele se instala Toma conta da situação Você tem que ser forte Um campeão Tipo um gladiador Na arena do leão Deixa ele enrosar Já chega no socão No meio da ideia Pra mostrar Com a suspiração Pra noite sem dormir Na mesa com o bastão Vai chegar o fim Eu vou ser o vencedor Eu sei quem me apoia Quem é o traidor Infelizmente a vida ensina Eu é o predicador Eu vou cair pra cima Tocar o terror Mas eu já tô na febre Então segredo da vitória Nunca se entregue Nunca se entregue Nunca se entregue Jamais Nunca se entregue Nunca se entregue Nunca se entregue Nunca se entregue Não Cê tá derrota Cê tá derrota Cê tá derrota Cê tá derrota Cê prepara o meu dinheiro Cê tá derrota 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 O bônus na área tem quebrada Bate cabeça, rapaziada Rú, bônus, rú, bônus Esse tá na área tem quebrada Nosso som é foda, não é moda Liado, camorra, chega, picola É picore, é picore É hip-hop, todo mundo suando Com fórum, fica de corre Hip-hop, é articore Mistura, mistura aqui na veia Escorre, envolve Anderson, Anderson, corre A festa começou, eu pule com memória Com memória, eu mais um cole Se tem que tá caindo, senta e coche Vê se pode, o cara Tá agora caindo, ele toma pinta Porque não toma, pode É picore, é cultura, hip-hop Se for durante o estilo, tem que também pode Chega e come, pule, mole Pule consciente, quem picar não pode Se for picar, é o jogo de sorte Pode bater ou levar no capote Box, box, boia no caude Pule ele dá mais condor com a sorte O bônus na área tem quebrada Bate cabeça, rapazilhada O bônus, bônus, esse tá na área de quebrada O bônus na área de quebrada Bate cabeça, rapazilhada O bônus, 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 esse tá na área de quebrada Pule, mole, string, string, mole Mole é uma maneira pra você se divertir Pulando, gritando, caindo e levantando Saia da parede que você tá segurando Não segure, não segure, já estão Grafitando ali, você aí, parado Já está atrapalhando Olhe no relógio, o que que tá passando Todo mundo tá zoando Só você não tá pulando Pulando, zoando, tá rolando os seus manos O bônus na área do salão, tá balançando Um, dois, três, quatro, cinco, mano Alguém, o bônus, bônus, já está funcionando Bônus na área de quebrada Bate cabeça, rapazilhada Bú, bônus, 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 esse tá na área de quebrada O bônus na área de quebrada Bate cabeça, rapaziada Rú, bônus, 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 esse tá na área de Sábado e domingo, seu dia de festa Bem, rapaziada, pode entre nessa Vai ter mulher, pra quem quiser Loura, morena, cheia o que puder Mostra vários e os comentários de vários passados Vários passados que foram falados Durante o churrasco, caem num prato Com o recheado, a carne tá assando O som tá rolando, rap nacional O bicho tá pegando A minha parte, eu faço Não entro nessa De embalo Sempre tem um que acaba com a festa Ligas, ligas, não entre nessa Puta festa, festa, festa A hora de acabar, não interessa Não entre nessa Cai na festa Soia doidado, sem fogo na vela Sem pedra, sem pedra Dentro da festa Bate cabeça, zoeira na seta Os fogo na área de quebrada Bate cabeça, rapaziada Rapaziada, o fólogos, o fólogos, esses estão na área de quebrada O fólogos na área de quebrada, raporte cabeça, rapaziada O fólogos, o fólogos, esses estão na área de quebrada Tá?